E aí, galera, beleza? Eu sou o Truco e Truquesa. E aí, galera, beleza? Meu nome é Tonico. Olá, Paze, boa! Felipe aqui. Opa, e aí, gente, beleza? Quem fala é o Fix. Fala, meus amigos miners. Eu sou o Breno. Fala, galera, tranquilo? Caduche aqui. Fala, galera, Calmoca. Opa, e aí, gente? Eu sou o Ligons. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Chip. Fala, galera, aqui é o Bernie. E esse aqui é o início da Creative Squad 1.17. Meu Deus! Aêêêê! Não para! Seguinte, a gente está reunido aqui para fazer uma série explorando as novidades da nova versão do Minecraft 1.17. E nada melhor do que fazer isso. Todo mundo junto. Todo mundo vai gravar a sua visão. Vai fazer live. O canal de todo mundo está aqui. Então eu pareço o pastor aqui, mano. Que tipo... Amém! E, gente, tem mais uma coisa que a gente precisa fazer aqui, velho. Que é o seguinte, mano. Aqui nesse liberador tem todas as 10 farms que a gente achou melhor fazer aqui no começo da série, né? No survival, para organizar uma direitinho. E agora a gente vai dar a sorteada, porque cada um vai pegar essa farm aqui e fazer ela ao longo da série aqui logo no comecinho para a gente poder ter os principais recursos logo no início, né? E facilitar os projetos para a gente. Cada um pega o seu, segura aí. Só quando todo mundo sortear a gente mostra, beleza? Tá bom, pode ser. Vamos embora, hein? Vou pegar aqui e... Funcionou. Nossa, velho. Vai, vai, vai. Próximo. Faz filha, faz filha. Ai, velho, eu tô ansioso. Eu tô ficando tenso. Mano, eu sou uma farm e eu tô ficando tenso. Não, velho, eu tô muito tenso. Ó, ó. Vai, filhinha aqui, ó. Por favor, não venha farm de guardia. Pior, né? Tem farm de guardia. Vai, Ligoso. Eu também não quero farm de guardia não, velho. Não! Seja abençoado pro Luciano. Ó, pai, eu gostei, hein, meu parçano. Ó, no jato, todo mundo manda no chat, hein? Então vai, todo mundo escreve, todo mundo escreve. Vai, já foi? Ó, vai. Três, dois, dois, um e vai. E rapaziada, esse é o começo de tudo. Vai. E, mano, como vocês podem ver, a gente deu início à série da Criativa Squad. Eu já tô aqui começando o nosso lindo survival multiplayer na 1.17, pegando aquelas madeirinhas básicas, né, rapaziada? Mano, eu tô muito em choque, velho. Porque, tipo, meu Deus, eu não sei explicar. E, ó, eu queria falar umas coisinhas pra vocês enquanto a gente vai fazendo os primeiros itens aqui do Minecraft, tá ligado? Essas coisas são, tipo, perguntas que provavelmente vocês estão se fazendo aí. Por exemplo, Tá, Ligons, mas e o Ligons Craft? Você parou com o Ligons Craft? Você não vai mais fazer ele? Você abandonou a sua série survival? E a resposta é não, rapaziada. Eu não abandonei a minha série survival. Uhul! Mas a questão é o seguinte. Eu quero me dedicar 100% nessa série, mas eu não abandonei o Ligons Craft. Eu vou continuar fazendo ele mais pra frente, só que agora eu vou dar uma paradinha, tá ligado? Só pra gente poder focar nessa aqui, porque eu tenho muitos projetos e vocês não têm ideia, mano. É só coisa, tipo, humanamente impossível pra cima, tá ligado? E a ideia desse servidor é isso, basicamente. Todo mundo da Creative Squad vai fazer só coisa humanamente impossível. Só coisa de retardado louco, tá ligado? Então, mano, a gente aqui não pode perder tempo. Ao mesmo tempo que eu vou tentar apresentar todas essas coisas novas da 1.17, eu vou também tentar puxar ao máximo pra gente ter os melhores itens pra fazer as melhores coisas no Minecraft. Então, ó, vamos deixar de enrolação e vamos continuar com o nosso survivalzinho aqui. A gente tá aqui na 1.17, na última snapshot que lançou, que atualmente é a 21W10A. Ela, nessa versão, tem muita coisa da 1.17 e tem coisas que estão faltando ainda, tá ligado? Mas a gente não vai deixar de jogar na 1.17 não, mano. A gente vai fazer o melhor servidor de survival na 1.17, rapaziada. Então, ó, aqui como a gente não quer perder tempo, deixa eu fazer uma fornalhazinha. E eu preciso achar uns mobs, velho, porque se eu não me engano, o servidor tá no hard, mano. E o povo tá tudo conseguindo ferro, diamante, as coisas tudo já. Como vocês podem ver, a geração de bioma das montanhas ainda é antiga, porque, como eu falei, não lançou ainda a nova, tá ligado? Mano, eu gostei muito desse lugarzinho, mas depois eu venho pra cá. Deixa eu explorar um pouco dessa caverna, que eu vi que tem uma caverna bem grande aqui, mano. Deixa eu fazer umas tochinhas. E vamos iluminando, rapaziada. Eu vi que a rapaziada da Creative Squad foi tudo pro lado da vila, mano. E eu não quero isso não, velho. Esses, eles são criativos, mas são um bando... Não rola se eu achava a Ravina. Meu Deus. Eles são um bando de bunda mole, velho. Porque eles acharam o lugar mais fácil pra conseguir os melhores itens, velho. Aqui é survival raiz, velho. Survival raiz. E, mano, comentem aí o que vocês andam achando do meu sorrisinho, velho. Eu tô gravando esse vídeo logo após gravar um Ligons Craft que eu esse sorriso pela primeira vez, mano. O que vocês acharam da nossa skinzinha com sorriso? Deixa aí embaixo. E também deixa aí embaixo o que vocês estão achando dessa nossa nova série, velho. Eu tô muito feliz. Tá, rapaziada. É o seguinte. É, eu... Eu falei dos caras, mas eu vim aqui do lado da vila pegar comida. Enfim, é hipotermia. Ligons. Oi. É você. Ah, oi, Chip. Matou um rei de fome aqui, tá procurando... Eu também tô morrendo de fome, velho. Por que você não tá conseguindo nem correr? Eu também não. Ó, deixa eu matar uns porquinhos aqui. Ô, o que você acha, velho? Tem até fornalhazinha, ó. Ah, é feliz da madeira. Nem pisa ainda com nada. Nem é carfim table aqui, velho. Seguinte, velho. Eu acho que eu vou me estabelecer aqui por perto, mano. Porque... Até porque é o truco aqui. A gente tem a série juntos, tá? Acho que é sério da hora a gente ficar um pertinho do outro aqui. Ô, louco. Boa. Eu tô pensando em ir lá pro lado das montanhas, velho. Porque como essa atualização envolve as montanhas... Ah, eu me sinto um pouquinho mais perto da 1.17, sabe? Quando você tá perto das montanhas. Ah, alpinista, velho. Alpinista, exato. Oi, Muka. E aí, Muka. Ô, Muka, cadê sua roupa, velho? Ué, por que eu tô sem roupa, mano? Ué. Que isso, Muka? O que você tá fazendo durante a noite? Eita. Eu acho que eu esqueci de botar o pijama depois que eu dormi, mano. Aham. Sei. Ah, tá. Boa, boa. Caraca, o que vocês tão fazendo? Tão indo pra onde? Ah, é? Então, a gente encontrou aqui do meio do nada. Eu não fiz nem minhas coisas de pedra ainda, velho. Você vê quando eu tô atrasado, né? Aqui, Chip, ó. Toma aí de presente. Ah, cara, humilde. Humilde demais. É isso, pô. E aí, você, Muka, vai fazer casa onde? Então, eu tô dando uma olhada aqui no terreno. Dá umas tentações de explorar as cavernas. O Berner foi o primeiro que foi pras cavernas e ele morreu já. Ah, mas nesse episódio aqui eu quero ir pra alguma caverna nova. Não quero ver como que é lá o ambiente. Ah, eu também. Eu vou dar uma olhada. Eu fui lá nas montanhas. Faz o seguinte, então, Ligons. Já que você vai pras montanhas depois, mas antes de ir lá, vamos explorar alguma caverna junto pra gente não morrer. Pô, bora. Só vamos. Mano, eu vi que lá pro lado das montanhas tem muito, tipo, muita caverna, velho. Sério? Sério? A montanha é pra aquele lado lá e eu já vi esmeralda, velho, quando eu tava vindo pra cá. O quê? Mano, esmeralda, pelo que eu vi, tá tão fácil de achar quanto carvão e ferro, tá ligado? Sério? Nossa. Sim, mano. E tipo... Mas isso tá me lembrando daquele mod lá que deixa os minérios expostos. É, então. Ah, não precisa nem de mod pra isso. É uma geração de mundo diferenciada. Eu vi outra coisa também, mano. Que, tipo, sabe aquela textura feia do ferro que tinha antes? Aham. Nessa snapshot que a gente tá, ela atualizou e tá mais bonitinho, velho. Sério? Sério? Aham. Deixa eu achar. Agora eu quero achar um ferro, velho. Ó, vem pra montanha aqui na frente, Muca. E chip. Aqui, chegamos. Cadê a esmeralda? Sobe aqui. Se eu não me engano, tá aqui em cima, mano. Não, é possível. Já vi os carvões ali, mas sério que você viu esmeralda, velho? Mano, você não tá entendendo. Tipo, eu tava andando aqui com minha vida mundana, bem de boa e esmeralda. Tá ligado? Que, velho, eles mudaram então, né? Aham. Calma aí. Olha isso aqui. Que estranho. Olha isso. Camada 74. E tipo, tem uma esmeralda aqui do nada, velho. Ô, mas bem que você falou, hein, Digunz. Além do ferro, todos os assessores aqui parece que mudou. Olha que... Sim. Acho bonitinho, mano. Não, o da hora é que cada minério agora tem a sua cara, tá ligado? Antes era tudo igual, aí agora cada um tem o seu argentino. Oi, Breno. Oi, Breno. Oi. Cadê você? Cadê o Breno? É, eu não quero ver, não. O que é? Ai. Ai, mesmo. Todo mundo pertinho, velho. Todo mundo junto. Estamos juntando quarteto fantástico aqui, velho. Já era, velho. Eu não tava achando ninguém, achei que eu tava solitário lá. Eu achei que tava todo mundo na vila, só que aí não tá, não. Não, eu ia te falar o seguinte. Pega aqui que a gente tem essa aguinha aqui e faz a plantação aqui perto, ó. A gente vai fazer a base aqui, então? Uh, louco. É, eu acho que sim, mano. Vocês vão morar junto aqui? É, cada um vai fazer a sua base em algum lugar. Inclusive, por falar enxada. Conta aí a novidade, Patente Muka. Conta aí a novidade. Conta aí, conta aí. Seguinte, mano. A série Creative Squad tá sendo patrocinada pela enxada roxa, mano. Então, a servidorzinha dele, cara, disponibilizaram o servidor pra gente, mano. É isso, velho. Então, vamos. Então, vamos, velho. Vocês tão vendo? Quebra um bloco aqui, dropa na hora, meu parceiro. Exato. Então, se você quiser o seu servidorzinho, coloca aí o cupom CESQUAD, rapaziada. E vai ter 10% de desconto. Nice, né? É isso, mano. A gente vai ter que fazer, pelo menos por enquanto, esse negócio de comida comunitária aqui, porque senão a gente vai sofrer, né? Ah, mas, querendo ou não, isso é o bom de estar numa série multiplayer, tá ligado? Porque, por exemplo, ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tenho o Berenerby. Hoje a gente vai fazer o seguinte, eu vi uma caverna aqui perto, velho. Eu vou lá na caverna já. Não, eu vou explorar aqui, ó. Se eu não me engano, é só pular aqui e plim. É isso, mano, velho. Ô, Loco, já vai explorar, mano? Eu já vou, velho. É... Oh, baixei cobre! Nossa! Calma aí, calma aí, então, que agora eu vou explorar as cavernas. Vai, mostra aí, Mouca. Mano, é isso, é aqui que eu tinha vindo. Ali, ó, pronto? Exato, era aqui que eu tinha vindo antes, mano. Nossa, que escuridão, velho. Ai, tem um esqueleto! Socorro! Ó, a gente tem que descer, mano. Ô, Fio, olha lá o que tem lá embaixo. Não, pegadinha. Caroto sem água. Ó, gente, nosso objetivo aqui é pegar muito ferro, porque a gente tá com pouca comida, então a gente não pode ficar muito tempo aqui, não. A gente tem que pegar muito ferro em pouco tempo, hein? Vai sair um speedrun de ferro. Exato. Aqui tem agunha pra nós se jogar. Mano, agora eu só preciso pegar e descer ali, velho. Mas, rapaziada, isso vai ficar pra um próximo episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai explorar todas as cavernas nos próximos episódios, tá certo? Tem muita coisa na 1.17 que a gente tem que explorar. E o Fio tá aqui do meu ladinho. E eu tô finalizando esse vídeo. Como eu falei, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. Tá certo? Então é isso. Valeu, falou e eu fui!